Fala meu povo do YouTube, tudo bom com vocês? Rafael Andrade para mais um vídeo, vamos embora aqui ajudar mais um amigo aqui que está com problemas que não sabe como fazer contato com o mercado pago, você vem aqui nesses três pontinhos na parte superior esquerda e você vai clicar neles, vou até voltar aqui para vocês verem aqui em cima desses três tracinhos, vem e você vai descer, vai descer, vai descer, isso aqui estou no aplicativo, vem aqui ajuda, foi ajuda, espera que vai carregar, estou no aplicativo, calma Candinho, você vem aqui ó, fale conosco, Em fale conosco, qual é o tema do seu contato? Você está com problema com pagamentos feitos, pagamentos recebidos, transferência, cartão mercado pago, mercado crédito, rendimentos da minha conta, Pix, configuração da minha conta, no caso daqui é pagamentos feitos, quais tipos de pagamentos? Do meu banco para o mercado pago, caso daqui é do meu banco para o mercado pago, fazer esse vídeo especialmente para você que é um novo inscrito do canal, Gabriel, vamos aqui então nessa opção e aqui ó, vai te dar a opção, eu não vou clicar em nenhuma delas, porque caso eu clique em alguma delas aqui, eu vou ter que realmente fazer contato, como você prefere falar conosco, envia sua dúvida, responderemos por e-mail, aí você vai ser respondido por e-mail aqui, responderemos pelo WhatsApp, muito importante lembrar galera, que quando você escolhe, tem que ser aqui dentro, o mercado livre, o mercado pago, não tem o WhatsApp, que você vai conseguir falar direto com o funcionário, eles não usam o Instagram, eles não usam o Facebook, tá? Você só consegue contato através deste e-mail, que é dentro do aplicativo deles, dentro do site deles, fora disso, vai aparecer uns golpistas em rede social, mandando link falso para vocês, mandando contato falso, e vai dar problema para vocês, tá? Então muita atenção com isso, aqui no caso, você vai ter a opção de enviar sua dúvida, vão responder por e-mail, mandar aqui, responderemos pelo WhatsApp, entenderemos você até em menos de 2 minutos, e tem a opção aqui ligar, o ligar geralmente é para a conta nível 6, nível 6 ou nível 5, algo assim, no mercado pontos, Então galera, aqui você vai escolhe, escolheu ali, você vai conseguir falar com o mercado pago verdadeiro, tanto que se escolher o WhatsApp, na hora que ele se chamar, deve aparecer mercado livre, e vai aparecer lá o sinalzinho de verificado, tá bom? Então vai ficando por aqui, foi o Rafael Andrade com o vídeo para você, super rápido, super prático, super educativo, super explicativo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marca para receber todas as notificações, deixe aquele seu super joinha, aquele seu super like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para a rede social, para ninguém cair no golpe, tá? É dessa forma que você faz o contato, e eu vou ficando por aqui, caso você queira colaborar, queira ajudar o canal aí, é se inscrevendo, é se inscrevendo também nos aplicativos, que a gente deixa aí sempre no link, os links na descrição do vídeo, também se quiser deixar doar dinheiro para a gente, tem aí na descrição as opções como você pode doar, tem como você fazer depósito, e eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus.